A próxima geração de líderes empresariais encontra-se aqui, na Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Shibuto, na província de Gaza. Vamos? Olá, seja bem-vindo à Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Shibuto, que é uma unidade orgânica da UEM, criada em 25 de novembro de 2008. Tendo entrado em funcionamento em janeiro de 2009, a sua visão é ser uma Escola Superior de Excelência Académica nas áreas de Negócio e Empreendedorismo, alicerçada na investigação, inovação e extensão que contribua para o bem-estar de Moçambique. Atualmente, a SNEC liciona cinco cursos de licenciatura, que são O graduado em Agronegócio pode trabalhar em empresas próprias e atividades de consultoria em Agronegócio, Departamento Comercial, Aprovisionamento, Industrial e Marketing de Empresas Agrárias e de Agroindústrias, Associações de Produtores Agrários, Setores de Estudo e de Gestão de Projetos, Instituições Públicas, Privadas e Não-Governamentais. Já o graduado em Gestão Comercial pode trabalhar na implementação de políticas e estratégias de gestão comercial de qualquer organização, Planificação, Implementação e Controle, o Desempenho Comercial da Organização. O graduado em Gestão de Empresa pode trabalhar em empresas próprias, empresas públicas e privadas, atividades de consultoria em gestão, setores de planeamento e controle de gestão de empresas e outras organizações. O graduado em Finanças pode trabalhar em empresas próprias e atividades de consultoria e auditoria financeiras, departamentos financeiros de empresas, instituições e organismos públicos, bem como organizações não-governamentais. Se tem interesse no empreendedorismo e no negócio, a SNEC é o local ideal onde o futuro fica mais fácil. Vem a SNEC!